Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe meu amor pra gente gravar uma tag que vocês estão vendo aí que é a tag Ele e Ela Primeiro de tudo, não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e já dá logo like no vídeo porque eu acho que o João também merece olha a caradinha dele, tô cansado mas ele mesmo assim veio pra casa gravar comigo já tá bem tarde e a Amy já tive que esperar a Amy dormir então agradeçam ele, o João merece muitos likes e muitos beijos e também não esquece de me seguir nas redes sociais inclusive eu vou deixar o Instagram do João aqui também pra vocês seguirem o meu e o da Amy então ele ainda não sabe como funciona, eu vou explicar pra ele agora junto com vocês que ainda não, se vocês ainda não viram essa tag algum dia que eu acho meio difícil tem várias perguntas e você tem que responder e depois eu vou responder e depois a gente junta tudo fim só que você vai responder sozinho e eu vou responder sozinho então eu vou deixar você as perguntas que eu vou te mandar, que eu vou te mostrar então eu vou deixar você gravando aqui e depois eu venho e gravo ele pra cima e a gente junta tudo e vai vendo o que dá são várias perguntas e coisas de cada um ah tá bom então tá bom Nathalie me deu uma sequência de 25 perguntas, acho que ela quer me matar tô aqui morto e cansado, mas vamos lá primeira pergunta quem se apaixonou primeiro? eu acho que fui eu eu acho que fui eu, mas não acho que foi o Jonathan, então eu não sei né, quando eu vi Nathalie, assim, eu conheci ela desde criança, desde pequenas mas eu servi em missão, né, fui e servi como dois anos como missionária de igreja de Jesus Cristo dos últimos dias e quando eu voltei de missão ela tava lá no aeroporto, os pais levaram ela lá pra me receber e eu a vi e eu acho que eu me apaixonei logo de cara então eu acho que fui eu, mas também pode ter sido ela não sei, eu vou responder que fui eu, apesar de deixar que foi ele quem é mais carinhoso? eu acho que eu sou mais carinhosa, apesar de que o Jonathan, ele também é muito carinhoso ele adora me agradar, mas eu acho que de ficar mais de chicletinho, assim, acho que sou eu Nathalie é mais carinhosa, com certeza quem é mais ciumento? Nathalie é mais ciumenta, com certeza se for pra ter ciúmes, sou eu, porque ele não tem ciúmes ou se ele tem, ele não tem um monte de jeito nenhum quem é mais desorganizado? Nathalie é mais desorganizada, com certeza eu acho que é diferente ser desorganizado de ser bagunceiro, eu sempre digo isso então, se for pra dizer quem é mais desorganizado, com certeza o Jonathan porque ele não é nada organizado, não sabe organizar nada na verdade eu não sei, se é pra arrumar, se é pra organizar uma coisa desorganizada eu não consigo organizar, mas também não deixa as coisas espalhadas pelo canto porém ele gosta das coisas arrumadinhas então se eu perguntar quem é mais bagunceiro, sou eu eu sou a pessoa mais bagunceira da face da terra é uma das coisas que, essa sim é uma das coisas que a gente discute porque tudo que eu pego, eu pego e não guardo, deixo tudo fora do lugar eu sou a bagunça em pessoa, porém eu sei organizar as coisas eu só não consigo mantê-las organizadas, mas tem uma diferença ela é organizada, mas ela é bagunceira também, então não sei quem é mais vaidoso? eu acho que eu sou mais vaidoso não sei acho que os dois são bem bons, o Jonathan já foi pior, hoje ele é bem mais vaidoso é que eu seja mais vaidoso agora né, porque antigamente eu não era por causa dela hoje eu sou eu vou dizer que é ele, o mais vaidoso quem cozinha melhor? eu acho que sou eu ele também cozinha, quando ele pega pra cozinhar, ele cozinha mas geralmente quem cozinha mais sou eu, então quem demora mais se arrumar? Nathalie demora se arrumar eu acho que eu demoro mais pra me arrumar o Jonathan tem que se arrumar muito rápido se ele tiver que se arrumar rápido ele se arruma muito rápido ele arruma bem rápido quem chora mais? essa eu não vou nem me estender pra responder, porque com certeza sou eu e ponto final Nathalie chora por qualquer coisa quem é mais preguiçosa? essa também sou eu eu sou uma pessoa tanto quanto preguiçosa eu procrastino muitas coisas Jonathan não não é uma pessoa preguiçosa quem é mais sonhador? acredito que eu sou mais sonhador Jonathan é muito pé no chão tudo que eu faço é colocando objetivos lá na frente então esses objetivos que eu coloco é praticamente os sonhos que que eu quero realizar então acredito que eu seja mais sonhador eu as vezes dou umas viajadinhas assim mas ele também as vezes dá as viagenzinhas dele então acho que os dois são bem sonhadores quem come mais? o Jonathan por fim acaba comendo mais mas eu também sou muito gulosa e eu como bastante depende, se é doce é ela se é o resto sou eu principalmente brigadeiro, chocolates, coisas gordas quem ama mais? ai é complicado tipo é uma via de mão dupla os dois se amam igualmente e perfeitamente não sei ai a gente tem uma coisa bem mútua acho que é, não sei então cada um tá sempre buscando o que é melhor pro outro porque os dois se amam se amam é uma pergunta bem difícil quem dirige melhor? eu né? eu não acho que eu dirijo tão mal não mas... eu não sei eu sou mais desligada o Jonathan dirige bem muito bem quem é mais amigo dos outros? essa também é o Jonathan porque eu sou muito tímida eu com certeza eu gosto de falar com todo mundo faço amizade com qualquer pessoa e velho, jovem, o que for eu consigo me comunicar bem fazer amizades a Nathalie era mais era mais na dela mas quando ela se torna amiga ela é bem mais amiga do que eu sou quando eu já sou amiga da pessoa eu sou muito mais extrovertida sou... enfim me abro mais mas se for pra chegar assim num lugar que eu não conheço ninguém ou coisa assim eu sou muito tímida e o Jonathan é a pessoa o mais amigável que existe ele faz amizade com qualquer pessoa seja com uma criança ou com um idoso ou com uma pessoa da idade dele ou qualquer coisa ele faz amizade com todo mundo com muita facilidade eu sou mais tímida quem é o mais engraçado? eu acho que sou eu eu gosto de fazer muita prazerpada achei isso do lado dos meus tios é da minha família então eu acredito que eu seja também acho que é o Jonathan quem demora mais no banho? Nathalie porque tem o cabelo mais longo não sei eu acho que ninguém demora no banho não né os dois são bem rápidos na hora de tomar banho vamos economizar água quem é mais estressado? isso é bem pau a pau assim o Jonathan já foi muito mais estressado e eu acho que eu também já fui mais estressada acredito que eu eu me preocupo muito eu coloco os sonhos na frente e eu me estressa um pouco pra conseguir esses meus objetivos então acredito que eu seja mais estressado mas de qualquer forma para dizer um ponto final o Jonathan ainda precisa melhorar um pouquinho mais e eu também mas acho que ele é mais estressado que eu quem é mais responsável? também é do Jonathan ele é muito responsável eu sou uma pessoa mais não sei eu acabo procrastinando muitas coisas então eu sou acabo ficando meio irresponsável eu acho que nós dois somos responsáveis na mesma proporção ela com as coisas delas eu com as minhas coisas então eu não sei como me dir isso mas o Jonathan é muito responsável hoje me está dizendo pra ele olha, eu não sei o que seria da minha vida sem você porque principalmente pra essas coisas burocráticas sério eu sou o Jonathan não é isso desenrola quem canta melhor? ninguém canta nessa casa nenhum dos dois uns terríveis quem fala mais é o telefone eu só vivo no telefone com certeza é o Jonathan o Jonathan tem as vezes eu acho que tem uma necessidade de estar no telefone então tanto pra trabalho quanto pros amigos com a família ele está sempre no telefone com os meus amigos que eu faço porque eu tenho mais amigos então eu fico mais no telefone e agora com o meu trabalho é eu fico muito no telefone muito no telefone amor vamos dar uma maneirada aí porque sério as vezes até me irrita quem dá o mim mais? eu acho que o Jonathan disse que sou eu acho que... bom eu acredito que agora sou eu porque a Nala está mais tempo com a Amy então ela acorda muito mais vezes durante a madrugada pra ficar com a Amy mas agora eu acho que eu mas de modo geral se fosse a Amy seria a Nathalie mas eu não acho não eu na verdade nenhum dos dois dorme muito aqui em casa nós dois somos bem um pouco difíceis pra dormir a gente costuma dormir tarde e acaba acordando cedo janta principalmente porque ele sai pra trabalhar estudar e eu ultimamente tenho estendido um pouco mais a minha dormida porque além de eu acordar de madrugada com a Amy quando ela estende um pouquinho a dormidinha dela eu tento estender junto também porque eu mereço né é muito raro você ver a gente dormindo de tarde nenhum dos dois é de dormir de tarde então acho que nenhum dos dois dorme muito não quem é mais atrapalhado? eu acho ele atrapalhado mas eu sou tipo destrambelho em pessoa quando eu passo eu saio derrubando ou me arrebentando ou qualquer coisa assim nossa Nathalie é demais meninas ela quem é mais esquecido? depende do esquecimento eu eu se for tipo de esquecer data junto ele esquece muito ele não esquece as nossas datas ainda bem até porque no geral é praticamente só uma mas tipo meu aniversário aniversário de casamento tudo é uma coisa só aniversário de namoro tudo é uma coisa só outras vezes que é tudo uma coisa só porque é tudo no mesmo dia mas tipo o aniversário das outras pessoas aí ele é mais esquecido do que eu eu lembro das datas dos aniversários de quase todo mundo inclusive da família dele sou eu que lembro a ele as vezes eu saio pra fazer alguma coisa e não lembro o que eu vou fazer e volto e depois lembro do novo saio pra fazer e esqueço do novo e volto então eu acho que eu estou mais esquecido quem é mais competitivo? aaaaaaah eu eu sou mais competitivo isso eu acho que também é junto eu não acho que ele é muito competitivo mas eu não sou nada competitivo quem é mais bonito? ela minha esposa com certeza com certeza é ele pra mim ele é tipo galã de novela lindo você é lindo meu amor amo muito espero que vocês tenham gostado se ainda não deram o like no vídeo dá logo esse like e se inscreve no canal também não esquece de nos seguir nas redes sociais beijinhos tchau tchau